Fudeu, cês são burros! Ô, cês são burros aí, velho, na moral. Ô, eu caí mó longe, velho, falei que não caia aí, mano. Não, pega um carro aqui. Tem cara aí, tem cara aí dentro, tem cara aí dentro. Mano, eu caí umas três, tem três casas aqui, tudo pra mim, mano. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou ficar aqui dentro. Tem arma aí, tem arma aí, tem arma aí. Tem um cara aqui, tem um cara aqui, velho. Tô armado. Ô, louco. Tem um cara armado aqui. Mata, mata o cara lá. Eu não tenho arma não. Tá na parte embora, tem de doze, tem de doze. Ele entrou, ele entrou aqui na porta, eu dei. Morreu. Batei aqui dentro, batei aqui dentro. Tomei tiro pra eu te roubar. Batei outro, matei outro. Calma, Júdia, calma. Vem que morreu. Não dá pra me assistir, não, essa coisa. Ah, tem outro aqui, sai. Batei outro, cara, tem mais um de pistola. Batei também, caralho, meu Deus do mundo. Júdia, vem aqui onde você entrou, onde você entrou. Eu tô na tenda, eu tô na tenda. Eu tô em meio, vem. Eu tô indo sem nada, velho. Ah, eu dei exit aqui, velho.